Personagens do Antigo Testamento, falamos agora do endemoniado gadareiro, na verdade Mateus diz que eram dois endemoniados, Marcos menciona um, mas diz assim, E tendo chegado, Mateus capítulo 8, verso 28, tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, até os demônios sabem quem ele é, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo, e andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse, ide, e saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despeiadeiro e morreram nas águas. Ora, não era comum ter ali porcos e uma criação, então Jesus mandou toda essa manada, os demônios aos porcos e a manada toda, ao despeiadeiro, para salvar esses homens endemoniados. Os porqueiros fugiram e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Eles ficaram com medo do poder, da autoridade de Jesus. Os dois endemoniados gadareiros que foram libertos pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Pia Sentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Pia Sentini. Subscreva esse canal. Amém.